E o José Cláudio Machado bateu nos cascos Entrou até o fronteiro de atirar o freio Faltou o vento só por desaforo De ganhar a vida num gato e adoveiro Louco de fazer junto dos cachorros Pelo campo fora, pelas camperiadas A presilho os olhos num florear lindaço De arrancar do toso das ovelhas mestras E tudo que não presta pra o redor do ronjo Meu pio choveu lindo, tipo um namoro Abre-se as fugas desse amor vagual No campear das léguas vai bolhando a perna Pra Santana Velha do Rio Ouro Ai, meu pio choveu lindo, tipo um namoro Abre-se as fugas desse amor vagual No campear das léguas vai bolhando a perna Pra Santana Velha do Rio Ouro Que soveu bem curto, vamos meu cavalo Amagando piá-los neste mundaréu Atorando as xircas numa manga d'água Amadrinhando as mágoas sem tirar o chapéu Sem os outros, sem rasgar baixeiros Adegaciando pelos neste manancial Aparando as crinas de um pescoço a orelha De uma égua prenha sem passar o sal Meu pio choveu lindo, tipo um namoro Abre-se as fugas desse amor vagual No campear das léguas vai bolhando as pernas Pra Santana Velha do Rio Ouro Ai, meu pio choveu lindo, tipo um namoro Abre-se as fugas desse amor vagual No campear das léguas vai bolhando a perna Pra Santana Velha do Rio Ouro No campear das léguas vai bolhando as pernas